Oi, meus amores, tudo bem? Bora aprender a fazer essa fofura. Gente, a gente vai usar esse molde que é super prático pra agilizar aí na sua produção, tá? Já gostou da ideia dessa lindeza? Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e vem fazer parte da nossa família. Ativa o sininho, bora lá! Bora, meus amores, fazer essa lindeza? A gente vai usar o molde mini boneca da minha coleção. Esse molde vem esse corpinho com as perninhas cruzadinhas todo enxertado e o bracinho, mas ele não vem em cabeça, tá? A cabeça, você pode usar a cabeça que você gostar aí e a gente vai usar a cabeça de um outro molde, tá? A gente vai pegar a massa pele clarinha, que eu tingi com corante da Saramanil laranja, da linha Unicórnio Direto, na massa natural. Você pode tingir como você quiser ou a massa que você quiser e vai colocar ali, ó, posicionar somente onde fica as perninhas. E com o auxílio do pincel modelador, você vai chegando a massa nos cantinhos, tá? Depois, você vai preencher o resto todo ali da cavidade com a cor que vai ser o vestido. No caso, aí, eu tô fazendo com o rosa. Preenche, tira todos os excessos, volta as sobrinhas da massa pra dentro, ou acomoda certinho, aperta, né, pra tirar. Lembrando que eu sempre aplico óleo mágico nos meus moldes antes de eu começar a usar. O óleo mágico, a gente tem à venda lá no nosso site, ele não agride os moldes, tá? A receita, ela é do meu ateliê e hoje em dia a gente fabrica pra venda no site. Aí, tira, ó, fica perfeitinho, gente, com as perninhas cruzadinhas, maravilhoso. Olha que coisa mais fofa. Pro rostinho, a gente vai usar o molde mini rostinho cut da minha coleção. Faz uma coxinha da massa pele clara que você tá usando, coloca a ponta da coxinha lá no narizinho, acomoda e tira. Esse molde é muito fofo, gente. Ele já vem com o narizinho, boquinha, muito bonitinho. Aí, pega o pincel modelador, só dá uma marcadinha a mais ali no cantinho da boca, se você quiser. Ele já fica perfeitinho, tá? Aí, eu vou pegar um boleador e fazer as cavidades pra colocar os olhos resinados. Os olhos resinados que eu estou usando, nesse caso, é o BC19UM da cartela. Porém, toda essa cartela dá pra você usar em aplique, se você gosta de olhinho menor, maior, enfim, se joga, tá? Aí, você vai escolher a cor que você quiser. Eu optei, neste caso, pelo azul. Aí, vou posicionar ali, mas se você quiser, pode mudar todas as cores, tá? Posiciona com o auxílio de uma pinça dentro da cavidade e aí, afunda com o pincel modelador. Gente, é muito importante fazer essa técnica, tanto do boleador ali de fazer a cavidade, quanto de acomodar e afundar, porque o biscuit encolhe depois que seca. E aí, se você não faz isso, ele vai saltar os olhos e vai ficar estranho, tá? Aí, você pode colocar um pedacinho de arame galvanizado, número 22, ali no pescocinho da bonequinha, depois que ela dê uma ressecadinha de algumas horas. E cola com colinha branca. Eu tô colando direto, tá? Mas passa um aramezinho galvanizado ali, número 22, depois que ela dê uma ressecadinha, passa o arame, cola e deixa secar. Secou? Ela já tá ressecada pelo menos 24 horas? A gente pode continuar. Aí, você vai pegar a mesma massa pele, vai colocar na cavidade dos bracinhos. Acomoda, acomoda, aperta certinho. Lembrando que eu aplico óleo mágico, tá? Isso facilita pra tirar. E tira. Gente, já sai o braço cruzadinho, super fofo, super bonitinho. Lembrando que o meu corpinho e a minha cabeça já estão secos, tá? Estão totalmente secos. Deixei secar bem pra poder trabalhar. E já maquiei também, já pintei os cílios e fiz o blush e a boquinha. A gente tem vários vídeos que eu ensino a fazer isso aqui no canal, tá bom? Então, já eu deixei preparadinho pra facilitar. Aí, eu acomodo os bracinhos ali, ó. Em cima do joelhinho, como se ela estivesse abraçando. Como se ela estivesse não, né? Ela tá abraçando as pernas. Fica muito lindo. Deixa ressecar aí os bracinhos. E aí, nós vamos fazer a parte dos cabelinhos, tá? Eu já tenho uma sequinha. Então, daí eu vou usar o molde mini cabelos cacheados. Apliquei óleo mágico nesse que é mais cacheadão, tá? Tem vários modelinhos nesse molde. É muito lindo e é bem fundo. Então, fica bem marcadinho. Posiciono essa massa. Eu tingi com corante chocolate da linha da Saramanil, direto na massa natural. Massas de biscuit que eu uso, gente, são massas Bia Craval. Todos os produtos que eu uso no meu vídeo, vocês encontram no meu site que eu tô passando aqui embaixo pra vocês, tá? Aí, é só tirar e já sai, olha. Prontinho, já com a cavidade, tudinho pra você só acomodar a sua peça. Lembrando que a bonequinha já tá seca, então é super fácil de acomodar e não vai danificar. Importante que você deixe ela secar pra você justamente poder fazer esse processo aqui com mais tranquilidade. Passa aguinha ou colinha branca, como você preferir. Olha que coisa mais linda esse cacheado, gente. Só assim já tá lindo, né? Mas aí, eu vou colocar uma franjinha ali. Vou usar o molde mini franjinhas e chuquinhas da minha coleção. Tem uma franjinha com caixinhos ali pra ficar uma franjinha caidinha. Mas é questão de gosto, tá? Se você não quiser, quiser deixar só do outro jeito, também pode. Se você quiser fazer outro tipo de cabelo, fazer o cabelo à mão, tem vários vídeos aqui no canal que eu ensino a fazer cabelos de apliques sem molde, gente. Aí, é questão de gosto, tá? E do que você deseja. Aí, é só colocar ali, ó, na parte da franjinha. Olha que coisa mais fofa que fica. Toda linda, né, gente? Aí, eu arrumo, acomodo certinho. E aí, você pode deixar assim. Você pode colocar flores, você pode colocar laços, como você desejar, tá bom? Pra fazer o lacinho, eu vou usar o molde mini lacinhos, código 133, da linha MD Moldes de Slicônica. Esses moldes branquinhos que a gente vende lá no site. Aí, você vai escolher um deles. Tem vários fofinhos e tem alguns repetidos também pra dar produção. Aí, você vai colocar a massinha ali da cor que você escolheu. Vou escolher o mesmo rosa que eu usei pro vestido. Gente, esse rosa do vestido, eu tingi a massa de biscuit com corante rosa chá da Saramanil líquido com um pouquinho de massa branca, tá? Aí, tiro e colo no cabelinho com cola branca. Cola de ladinho. Você pode escolher a posição que você quiser. Você pode usar aqueles laços grandões, florzinhas, como você preferir. Fica super, super fofo. Vou pegar uma meia pérola pequenininha e vou colar ali no centro do lacinho pra dar um charme, né? E vou deixar isso secar. Gente, em produção, você vai fazendo por etapas, tá? Aí, quando seca, seca tudo de uma vez, pra você dar acabamento tudo de uma vez. Aí, coloca a pérolinha ali. E aí, nós vamos pegar a linha Glitter. Linha Baby Glitter do Emerson, que a gente tem lá no site. Esse rosa maravilhoso. Você vai usar a cor que combine com a sua peça. Vou aplicar a cola legítima, que é a cola pedraria que a gente tem lá no site. Ela vem com esse pincelzinho, que super facilita. E ela não tira o brilho das pedrarias, do glitter. Enfim, aplica com o pincelzinho e depois você vai aplicar o glitter. Você pode colocar o vestidinho ali dentro do potinho ou jogar com a mão em cima de um papel ou de uma bandejinha pra depois você guardar o restante, tá? Como é pouquinho, eu vou colocar assim, ó, dentro do potinho. Você pode aplicar em cima de um papel sulfite também, e depois devolver a sobra dentro do potinho de glitter, tá bom? Toda essa sobra você guarda pra aproveitar depois, certo? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que aqui é só uma sugestão de cores. Se joga, se solta aí e faz como você achar melhor, certo? Use todas as dicas e arrase na sua produção de apliques super fofos. Um beijo pra vocês e...